Métrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater possíveis investimentos e linhas de crédito para o modal ferroviário em Minas Gerais com a presença da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, da FIENG e do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Passa-se a terceira fase da ordem do DIG e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Raul Belém. Sua Excelência requer seja realizada a visita desta comissão ao município de Araguari para conhecer o significativo acervo patrimonial ferroviário existente na cidade, o qual está se deteriorando pela falta de uso e manutenção. Requer ainda sejam convidados a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CINFRA e a VLI Logística. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Sobre a mesa, requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Leninha, deputado Guilherme da Cunha, deputado Celinho do Sintrocel, deputado Coronel Henrique, deputado João Leite. Requer seja realizada a audiência pública debater as possibilidades de atuação do cooperativismo de transporte na retomada do transporte ferroviário de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Requerimento dos deputados Coronel Henrique, Celinho do Sintrocel e João Leite. Seja realizada a audiência pública debater a realização de operações urbanísticas no transporte ferroviário de cargas e de passageiros. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A presidência registra a presença dos convidados. O senhor Frederico Amaral e Silva, diretor de logística da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, representando o Manuel Vitor de Mendonça Filho, secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Marcelo Nogueira de Moraes, coordenador da área jurídica, tributária e legislativa da FEComércio, representando Maria Luísa Maia Oliveira, presidente interina, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais, FEComércio. Sérgio Mota de Mello, diretor da Associação de Preservação das Tradições do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara. Geraldo Magela da Silva, analista institucional, sindicato e organização das cooperativas do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Geraldo. Evaldo Moreira de Matos, presidente da Federação das Cooperativas de Transporte do Estado de Minas Gerais, FETRANSCOP. Ronaldo Amaral de Santana, representando Sérgio Gusmão Chukodowski, diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A. Nós temos algum representante da FIENG? Não. Queria registrar a presença do nosso presidente do circuito Serras de Minas, Sérgio Vitarelli. Veio só, não trouxe o Gerson Moraes com ele, dessa vez nosso presidente. Muito obrigado pela sua presença. Estamos vendo toda a mobilização lá na Serra de São Geraldo. O pessoal está fazendo uma grande manifestação. Eu tenho aqui sobre a mesa ainda três relatórios da comissão, da primeira fase da comissão. Eu queria pedir ao Márcio que compartilhasse com aqueles que não têm, desejassem ter, não é? Desejam ter? Por favor. Chegada a deputada Marília Campos, também conosco. Conosco, já aqui presente. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, Faheng, doutor Roberto Simões. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite da comissão. E já está do lado dele o deputado Luiz Humberto Carneiro, líder do governo na Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Como coautor desse requerimento, queria fazer algumas manifestações iniciais. Primeiro, uma satisfação muito grande do momento e a expectativa, deputada Marília Campos, que nós estamos vivendo, de termos no Estado de Minas Gerais um plano estratégico ferroviário. Isso é uma expectativa nossa. Adiantado, o presidente Agostinho Patrus presidirá uma mesa com a presença de diversos atores, atores importantes, a Secretaria de Infraestrutura do Estado, a Secretaria de Planejamento do Estado, a presença da Procuradoria Federal, da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, das empresas concessionárias do Estado de Minas Gerais, e a ideia já acertada com as empresas da contratação, presidente Roberto Simões, de uma consultoria que apontará, então, esse plano estratégico ferroviário para o Estado de Minas Gerais. Esse documento fará parte do planejamento, dos documentos de planejamento de Minas Gerais, da lei orçamentária, aquilo que estiver no curto prazo de planejamento estará na lei orçamentária, o que estiver a médio prazo estará no plano plurianal de ação governamental e, a longo prazo, no PMDI. E nós temos a expectativa de, além disso, termos um entendimento com o apoio da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, da Procuradoria Federal, para que a gente tenha efetivamente as garantias para a feitura deste plano e, é claro, de que esse plano também seja cumprido pelas empresas. Registro a presença do relator desta comissão, o deputado Roberto Andrade. Então, nós estamos nessa expectativa. O presidente Agostinho Patruzzi está ultimando os detalhes para a formação desta mesa e de termos, então, um novo momento nesta discussão. Tivemos um momento difícil na relação com as empresas e que havia, senhores representantes e presidente Roberto Simões, havia uma intenção da Assembleia Legislativa de judicializar, judicializar e parar todo o processo de antecipação da concessão ferroviária. Há um entendimento desta comissão, de todos os membros desta comissão, depois de viajarmos o Estado, de reunirmos, que nós precisamos, de alguma forma, mudar a estratégia em Minas Gerais do escoamento de produção da Minas Gerais. O minério, ele é, ele vai terminar, ele é finito. A qualquer momento vai terminar o minério. Mas os grãos, não. A comida, não. O alimento, não. Nós sentimos os nossos agricultores, dos amigos da agricultura, que há cada vez mais entusiasmo de plantar, de produzir novas mudas e de crescer a fronteira agrícola de Minas Gerais. É isso que nos interessa, mudar, então, o transporte de carga, especialmente para o transporte de grãos, de alimento no Estado de Minas Gerais, que aí, sim, é infinito. Nós não temos possibilidade de encerramento dessa produção. Está comigo aqui o presidente da Comissão de Agropecuária da Assembleia Legislativa, o coronel Henrique. E o coronel comanda na Assembleia Legislativa isso tudo. E nós temos a expectativa, presidente Roberto Simões, de acabarmos com os gargalos de Minas Gerais. O represamento da produção de Minas Gerais, por exemplo, na Serra do Tigre. colhe-se os grãos no Alto Paranaíba, no Triângulo, e passamos, Sérgio, a 19 quilômetros com a composição da Serra do Tigre. Não há produtor que dá conta de um negócio desse. Então, um gargalo já identificado, já planejado, e nós esperamos, com esse plano estratégico, resolvermos isso. Depois, a ligação ferroviária de Pirapora ao Unaí. Ontem, conversava com o prefeito de Unaí, Branquinho, e a expectativa deles de poder escoar a produção deles. Só o Unaí são milhões de toneladas de grãos que produzem, sem falar Paracatu, e aquelas outras cidades do noroeste de Minas, e que não têm escoamento. Nosso presidente dos transportes, ele fica ali pensando, e, na semana passada, nós tivemos uma audiência aqui de Araguari. Presidente, o senhor precisa ver o drama que é o embarque da carga de grãos em Araguari. Seus grandes caminhões entrando na cidade de Araguari para fazer o embarque. É dramático. Agora, dá até alegria de ver aquela produção toda chegando no terminal para embarcar, dá até alegria. Alguns falam que, se a gente recuperar o modal ferroviário em Minas Gerais, vai prejudicar o modal rodoviário. As pessoas se enganam, porque o trem não vai lá dentro da lavoura, não é, presidente? Precisa da carreta ir lá, e buscar, e embarcar, e voltar de novo, e trazer. Quantas viagens? Agora, o que nós não podemos continuar convivendo é com milhares de quilômetros, com grãos em cima de uma carreta. Isso é que não dá mais para a gente conviver em Minas Gerais, e nós precisamos, então, enfrentar essa situação. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos. Nós temos uma expectativa nessa reunião, especialmente com o BDMG também, porque eu fico imaginando nesse projeto aí, nesse plano estratégico, deputado Amarília Campos, de termos uma linha turística desenhada, está aqui o Sérgio, Vitarelli está aqui, ter linha turística, linha de passageiros, e linha de carga, carga geral, os grãos transportados pelas nossas ferrovias. E, para isso, nós precisamos de recursos. Há uma linha no BNDES, para trens de passageiros, imagino, e aí nós vamos ouvir o BDMG, porque ele é o captador desses recursos, para fazer parceria. Essa é a nossa expectativa hoje. E também de inserir, no próximo capítulo do relatório do deputado Roberto Andrade, inserir todas essas sugestões que, eu não tenho dúvida, estarão presentes nesse plano estratégico ferroviário para Minas Gerais. Avançamos. Presidente Roberto Simões, quando nós iniciamos esse trabalho, a deputada Amarília Campos era vice-presidente dessa comissão, deputado Roberto Andrade, relator, e agora tivemos, agora temos comando nessa comissão, o coronel Henrique está conosco, agora tem comando. E nós começamos, a gente já estava certo a antecipação da renovação da concessão ferroviária, teríamos uma audiência da NTT em Minas Gerais, não tinha absolutamente nada previsto para Minas Gerais, ia tudo para o Mato Grosso, para escoar os grãos do Mato Grosso, a renovação, a antecipação da MRS, seis bilhões para o anel ferroviário de São Paulo, e nós enfrentamos isso. Fomos no Tribunal de Contas da União, fomos na NTT, essa comissão foi em todos os lugares lutar por Minas Gerais. Nós não aceitamos, nós não aceitamos, nós já marcamos audiência com a ministra Carmen Lúcia, marcamos audiência com o Cade, mas agora tem um novo momento, porque aceitaram ir para a mesa, rediscutir e ficar em Minas Gerais, o que pertence a Minas Gerais. Nós sonhamos, presidente Roberto Simões, de escoarmos a sua produção, essa produção que orgulha a nós mineiros, de ponta e sem término. Ela vai continuar e nós queremos isso. Desculpe ter entusiasmado, falado tanto, indago a nossa deputada Marília Campos, se quer se manifestar, o nosso presidente da Comissão de Água Pecuária, Coronel Henrique. Eu, então, queria imediatamente passar a palavra ao presidente... Deputado Roberto Simões, relator. Depois o senhor vai falar? Dá umas boas-vindas para o nosso presidente aí, relator. E para todos que vêm nos ajudar hoje. Bom, obrigado, presidente João Leite. Bem-vindo a todos que congregam com a gente essa luta das ferrovias, comandada com muito vigor e muito entusiasmo pelo presidente João Leite. Já que ele me incumbiu de dar as boas-vindas ao presidente Roberto Simões e aos demais convidados, eu tenho aqui dois vicosenses. Tem o Vitarelli, que é um vicosense nato, e tem o Roberto Simões, que não nasceu lá, mas formou lá, casou lá. Então, ele é praticamente um vicosense. Hoje, muito brilhantemente, comanda vicosense honorário, cidadão honorário de vicosense. Então, é um prazer receber os senhores aqui e contamos muito com a participação de todas as entidades que estão aqui presentes, todas as entidades que comungam com a gente essa mesma bandeira. Eu acho que nós tivemos grandes avanços. É o que o João relatou. Tivemos idas e vindas, mas a gente vai continuar a nossa luta. Eu acho que agora nós estamos até em um momento melhor. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Muito obrigado, relator. Passo, então, a palavra com muito gosto, muita satisfação de receber a todos. E passo a palavra ao presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, FAENG, doutor Roberto Simões. Muito obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar os deputados aqui, especialmente o nosso presidente, João Leite, deputado Amarília Campos, o coronel Henrique, presidente da nossa Comissão de Agricultura, e o companheiro e deputado Roberto Andrade, todos os demais participantes aqui. É com muita alegria que viemos aqui, deputado João Leite, porque é realmente preocupante essa situação de Minas Gerais nos tempos atuais. Eu também faço parte lá da nossa Confederação da Agricultura e tenho participado de muitas reuniões, sou atualmente o primeiro vice lá. e a gente vê essa definição de infraestrutura no Brasil toda se dando ao norte, no centro-oeste e alguma coisa no nordeste. E Minas Gerais nem se fala nisso. Desde a gestão passada, que eu falava lá, estou de brincadeira, mas para levantar uma questão, eu falava, gente, pelo menos vamos matar burro aí para Minas Gerais. Nada, zero. Agora, de novo, começa essa história de ferrovias. Em muito bom tempo, esse ministro aí, dizem, muito competente, o ministro do transporte, revivendo essa situação das ferrovias. Precisa retomar, porque o Brasil desse tamanho é inimaginável que não tenhamos ferrovias. Competente, funcionando. Mas sempre com a mesma visão. Cortando o leste-oeste, o norte-sul, de novo, Minas Gerais fora. Inclusive, com os recursos agora gerados até aqui, falam, não sei exatamente em que ponto está, mas falam na concessão que seria renovada da Vale no trecho da Vitória a Minas. parece que entregaria ao governo federal seis bilhões, mais ou menos. Todos os seis bilhões já destinados, segundo me disseram, para ferrovias em Goiás e Mato Grosso. Quer dizer, e nós ficaremos com o quê? Com os brumadinhos e as marianas da vida? É isso? E não temos reação à altura. Os governos estaduais de Minas estão nos devendo, há muito tempo, uma reação mais forte em relação à Minas Gerais. E eu cumprimento o deputado João Leite, que, nesse momento, encarar essa campanha, que isso é fundamental para nós. Nós chegaremos a um ponto que o nosso produto ficará inviável, o produto agrícola, que chegou a um valor de 8 bilhões de dólares no ano passado, de exportações. Isso é brincadeira, não é? Entendeu? 32% do total das exportações mineiras. E mais. Nós produzimos hoje, ao redor de números para arredondar, para facilitar, 14 milhões de toneladas de grãos. 14 milhões. Preste atenção, isso em 2019. Em 2004, esse valor era 9,8 milhões de toneladas. Então, veja, crescemos 40% em 15 anos. A área plantada, em 2004, era 3,1 milhões de hectares. Em 2019, 3,4. Cresceu 1% e 40% da produção. O que significa isso? Tecnologia. A produção mineira é viável, é tecnicamente sustentável e ambientalmente sustentável também. Além desses grãos, nós temos o café de Minas Gerais, que chegou em 2018 a 32 milhões de sacas. Vejam vocês. E, além de sucro alcooleiro, álcool, açúcar, o complexo carnes. E isso pensando que seria uma mão só de exportar. E a volta? Nós temos fertilizantes que têm que ser importados, outros insumos. Nós temos combustíveis que vêm para cá, alguma parte. Quer dizer, nós não estamos propondo nada fictício, nem pedir favor a ninguém, nem a Vale. Nós estamos oferecendo coisas que darão lucro à empresa. Porque temos volume, temos necessidade. Agora, se nós ficarmos aqui no que estamos, com o problema da Serra do Tigre, que chega lá, a composição tem que andar 5 km por hora, se não me engano, se não descarrilha tudo, chega aqui em Belo Horizonte. Se você embarcar lá hoje em Araguari, com toda dificuldade, encher um comboio de soja e milho, seja o que for, ele tem que passar na Praça da Estação para ir para Vitória. Tem sentido um negócio desse? Temos que fazer o contorno ferroviário de Belo Horizonte. São esses os dois gargalos, o resto já está praticamente pronto. Esse corredor aí, oeste e leste, é um dos mais baratos do Brasil, que a Vale podia investir, ganhar dinheiro com isso e ligar o ramal até o Nair, que aí nós temos as três regiões mais produtoras de Minas Gerais, desses volumes exportáveis, de mercadorias, de commodities, que é o Triângulo Alto Paranaíba e Noroeste. E estendendo isso ao Nair, é a última área que nós temos, que ainda admite até aumento de área. Além do aumento de produtividade que pode se fazer sem aumentar a área, mas lá tem pastagens degradadas e outras coisas que podem virar lavouras e dobrar essa produção da região. Portanto, é preciso que a gente junte forças. Parabéns à Assembleia, para nós estarmos juntos, a iniciativa privada, a Assembleia e o governo do Estado. Nós precisamos pensar em desenvolvimento, em geração de riqueza, de empregos. Minas Gerais está julgado fora, era o segundo Estado da nação. Daqui a uns dias, não sei que posição nós ocuparemos, na marcha que vamos. O que o governo reivindica é o quê? Vale do Rio Doce fazer a Praça da Liberdade? Meu Deus, a Praça da Liberdade, qualquer empresinha de Medioporte faria isso com o maior gosto. Nós precisamos de pensar grande no futuro, senão ficaremos fora dos processos. Então, a Federação está absolutamente engajada nesse processo e ajudaremos daquilo que tiver no nosso alcance. Felicitamos a Assembleia por estar tomando essa atividade toda. Aliás, também devo cumprimentar o presidente Agostinho Patrus, que se constituiu um conselho, está pensando em desenvolvimento, já tem marcado uma segunda reunião. É preciso acordar Minas Gerais, porque nós estamos esquecidos. Eu costumo brincar que nem a televisão, quando anuncia o tempo, não dá nem os dados de Minas Gerais. Nós estamos tão bem aqui em Oado que dá notícias de muitos lugarzinhos menores e nós não sabemos que clima vai ter Belo Horizonte, se vai chover ou não, porque Minas Gerais está fora do jogo. Precisamos recuperar isso. E esse é o momento. Nós temos um governo que devemos confiar, devemos acreditar, devemos achar que vai dar certo, é um empresário e está bem assessorado. Mas as coisas ainda estão meio assim. É lógico que a gente é impaciente, fica cobrando, tem pouco tempo, mas precisamos de ação. Senão, os prazos passam, como já passaram o da Ferrovia, se não me engano, já é passada a questão da Vitória Minas. Nós precisamos recuperar alguns recursos, fazer esse trecho, principalmente esse primeiro, que nós podemos iniciar um plano ferroviário de Minas Gerais com essa recuperação da Oeste-Leste e o Nair chegando até o Porto de Vitória. Aí nós teríamos um caminho independente de transporte que baratearia o nosso famoso curso Brasil e facilitando, assim, o crescimento de Minas Gerais e a geração de riqueza. Muito bem, deputado. Muito obrigado por essa primeira participação. Devo dizer que nosso sistema está à disposição e, juntos, vamos tentar fazer realidade agora, depois de trinta e tantos anos de conversa, que nada resultou até hoje nesse sistema de ferrovias. Já vamos tratar de alguma coisa aí desse corredor, vamos tentar com as empresas privadas, a gente fazer um tour de força aí para ver se conseguimos algum resultado positivo. É isso que eu tinha a dizer nesse primeiro momento e repetir que continuamos as ordens e juntos aí para tocar esses processos. Muito obrigado, presidente. Sua presença aqui nos anima. O deputado Roberto Andrade vai poder mostrar para o senhor aí que no relatório dele, o relatório final do primeiro trabalho que nós realizamos, está prevista, quer dizer, nós estamos apontando o problema do gargalo da Serra do Tigre nesse relatório final. Deputada Marília Campos, tem a palavra. Brevemente, presidente e deputados que estão aqui presentes, os nossos convidados, eu acho que a gente está num momento que o trem pode passar e não parar aqui em Minas Gerais. E, nesses momentos, nós não temos que olhar muito para trás, não, mas talvez ter uma atitude que vá além das bandeiras partidárias e empunhar uma bandeira que é todos e todas por Minas Gerais. Então, eu fico muito feliz de, por exemplo, nessa comissão, nós temos aqui o PT, nós temos o PSB, nós temos o PSDB, é uma comissão que tem uma amplitude e eu creio que essa luta que a gente trava nessa comissão, ela é muito bem vista por todos os deputados e deputadas dessa casa, independente da coloração partidária. Isso porque a gente acredita que o desenvolvimento econômico de Minas Gerais, que tem que ser repensado, ele vai passar por discutir essa nova modalidade ferroviária que foi abandonada e que precisa ser recuperada, resgatada, revitalizada, se quisermos, de fato, um projeto de desenvolvimento econômico diferente do que a gente tem hoje, ou mais diversificado. Mas me chamou a atenção do senhor Roberto Simões, porque, senhor Roberto, o problema do processo de concessão, que nós temos questionado muito, e na audiência da MRS, onde se discutia a renovação da concessão com a MRS, a gente discute muito esse modelo de concessão, porque é um modelo de concessão que só serviu para as empresas que utilizavam os nossos trilhos. Grande parte das linhas que são usadas hoje é apenas para transformar, transportar o produto da própria empresa, que são as mineradoras. E isso, a gente pode perceber claramente, que as linhas que foram abandonadas, é porque não serviam aos interesses das mineradoras. Então, linhas que foram abandonadas, estações que foram abandonadas. Por isso é que a gente, num primeiro momento, nós discutimos se era correto renovar a concessão em função de um modelo que não serviu para Minas Gerais. Mas que, se fosse o caso de renovar, tinha que ser discutido novos parâmetros, que, em Minas Gerais, o Estado pudesse ganhar. Então, eu só queria fazer essa abertura breve, não sei se poderei ficar aqui até o final da reunião, mas para manifestar a minha satisfação de ver empresários aqui, de ver o BDMG aqui também, porque eu acho que é uma luta que tem que ser travada pelos poderes, em particular pelo Executivo, que eu acho que ele tem que liderar essa luta, chamando o mundo político, os nossos senadores, os nossos deputados e deputadas que estão em Brasília, para abraçar essa bandeira, que é lutar para que Minas Gerais recupere os trilhos para que a gente possa ter o desenvolvimento econômico sonhado pelo povo de Minas Gerais. Então, é apenas para fazer uma saudação. Obrigada. Obrigado, deputada Marília Campos. Vamos ouvir o presidente da Federação dos Cooperativos de Transporte do Estado de Minas Gerais, FETRANSCOP, Evaldo Moreira de Matos. Obrigado pela presença, presidente. Nós agradecemos, deputado João Leite, e demais deputados presentes na mesa, Roberto Simões, muito prazer. Quando falamos sobre a questão de levantar essa bandeira, o deputado João Leite realmente está de parabéns, porque é uma bandeira pesada, e é uma necessidade emergente. Nós estivemos lá com o ministro Tarsísio, e é uma colocação, ele fez realmente essa ponderação, que caminhão não deve fazer rota curta. Rota de longa distância é ferrovia. Então, eu acho que está dentro do plano estratégico do governo nacional também, a questão das ferrovias, e deixou bem claro a importância de tratarmos essa questão de uma maneira mais urgente. e Minas Gerais levanta essa bandeira agora de maneira legítima e realmente com força, porque já passou da hora de termos aqui pessoas interessadas nesse tema, mas que tratem realmente como deve ser tratado de forma estruturada. e as cooperativas de transporte estão aí, e a federação também com o intuito de entender um pouco mais sobre esse projeto e apoiá-lo, porque nós entendemos se existe desenvolvimento, existe transporte, existe negócio, onde existe desenvolvimento. Onde não existe desenvolvimento, não tem trabalho para ninguém. Então, nós estamos aí, também há uma palavra de saudação, e entendendo que nós podemos ser úteis no processo e reforçando realmente o intuito de que as ferrovias trazem desenvolvimento para o nosso Estado, não simplesmente ou talvez qualquer tipo de concorrência com o transporte de carga. As rodovias estão aí, precisam de manutenção, precisam de estruturação, mas a ferrovia traz desenvolvimento e com muito mais escala. Muito obrigado. Está bem, obrigado, presidente. Nós falamos com o ministro também. O ministro, o presidente Roberto Simões, nos disse que ele tem que tirar, lá do Mato Grosso, 16 milhões de toneladas de grãos. Eu falei, nós temos 14 milhões? É. E os nossos 14 milhões? E os nossos terminais para embarque dos nossos grãos? E o carcadinho? É, sim. Nem citei isso, mas falei com ele. Nós temos, Minas Gerais tem isso, e gargalos monumentais que têm que ser vencidos. E nós não temos retorno mais, não. Nós já atravessamos metade da ponte, já. Não temos como voltar. O presidente Agostinho Patrus tomou como uma coisa de Minas Gerais mesmo. E nós todos aqui estamos muito comprometidos com essa questão. E eu e o deputado Amarilha estivemos na audiência, presidente Roberto Simões, e senhores, tivemos na audiência obrigatória, está falando aqui um social-democrata, obrigatória de uma empresa de regulação de concessão. contando, assessora da Amarilha, meu assessor, tinha 40 pessoas, cinco prefeitos dos oitocentos e tantos prefeitos de Minas Gerais, tinha cinco. Esse é uma audiência pública para resolver seis bilhões, para onde vão seis bilhões, presidente? É inaceitável. Nós colocamos lá, não tem conversa mais, nós vamos para a justiça, Minas Gerais vai para a justiça. Foi quando houve um recuo deles e aceitaram a mesa proposta pelo deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia. É isso que nós queremos agora. Essa conversa aqui é importante, está tudo nas notas taquigráficas, está tudo sendo gravado, vai virar um documento, vai virar um documento, a chegada de Tim Maia nessa reunião, para brilhantar. Nós vamos juntar essa documentação toda e vamos juntar também, como propósito, o plano estratégico ferroviário. Não temos volta, nós já soltamos o trem e agora vamos para cima. Deixa eu seguir aqui, então. Vamos ouvir o Marcelo Nogueira de Moraes, coordenador da área jurídica, tributária e legislativa da Fê Comércio. Gente, nós vamos chegar lá no BDMG, nós estamos pensando no dinheiro lá do BNDES, quanto é que tem, para o Vitarelli lá em Viçosa, para o nosso querido Sérgio aqui, no trem turístico lá do Belvedere. Boa tarde, presidente, deputado João Leite, na pessoa da qual cumprimento os demais que estão participando aqui dessa audiência. Acho que é um debate muito importante, realmente, como dito pela deputada, temos que olhar daqui para frente, mas aprendendo com o que aconteceu no passado, para que nós realmente possamos trazer o investimento e desenvolvimento para o Estado de Minas. Quando nos deparamos com os valores de combustíveis mais caros do país, nós vemos que a utilização somente desse meio de transporte, que é muito importante, não podemos deixar de constar isso, mas que realmente as ferrovias podem trazer em larga escala mais desenvolvimento, redução de custo e, com isso, os mineiros tentando levar o protagonismo que eu acho que Minas Gerais realmente tem que ter. Então, a Federação do Comércio está à disposição dessa comissão, dos deputados, no que a FECOMERC puder ajudar, podem nos demandar lá. É um assunto para a gente muito importante. quando o deputado João Leite coloca a questão do trabalho estratégico que está sendo realizado, inclusive tratando de questões do turismo, o que nos muito afeta, acho que é muito importante, temos aí um transporte que vise isso, o turismo, num Estado com tamanhas proporções, é muito importante. Então, no que a gente puder ajudar, nós estamos aí à disposição. E, novamente, parabéns a essa comissão que vem fazendo um trabalho muito bem feito. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Vamos ouvir o Geraldo Magela da Silva, analista institucional, sindicato e organização das cooperativas do Estado de Minas Gerais, ao Seng. Vamos associar com ele agora, vamos aprender. Boa tarde, deputado João Leite, a pessoa de quem eu parabenizo aí toda a comissão, deputado Marília, deputado e amigo Coronel Henrique, o amigo doutor Roberto Simões e todos os demais participantes aqui dessa audiência. Ao Seng se sente muito honrada e agradecemos aí o convite, deputado, que o senhor fez ontem de bate-pronto. Isso aí. Convocação. É, convocação, no rito do nosso amigo Coronel Henrique. Mas a nossa faeng, é assim que a gente já trata a nossa co-irmã, não é, doutor Roberto? Porque nós temos uma simetria de interesses e de ações conjuntas em diversos projetos e programas e cada vez será mais, que o que nos une são laços extremamente de interesses e comuns e a simetria na forma de ação. É importante ressaltar que o sistema Osseng também, viu, deputados, se engaja, se sente engajado nessa luta, porque nós ontem tivemos a oportunidade da Comissão de Desenvolvimento Econômico, apresentar uma prévia já do que faremos agora no próximo dia 11, que é lançamento do nosso anuário estatístico-econômico, em que estaremos apresentando à sociedade mineira os números do cooperativismo mineiro. E como muito bem colocou o nosso amigo doutor Roberto, da presidenta Faeng, a representatividade do segmento agropecuário, do agronegócio mineiro é extremamente relevante como maior produtor de café do país, que é uma das principais commodities, que está contribuindo, inclusive, como âncora de segurar essa economia há alguns anos. Já vem de longe. A maior bacia leiteira brasileira, quer dizer, uma série de outros produtos agrícolas, mas também não só, apesar desse peso enorme, 32% do peso do agronegócio na economia mineira, mas no caso do cooperativismo, com uma presença muito forte no setor do agropecuário, mas em demais outros setores, inclusive no crédito, porque hoje o nosso cooperativismo de crédito hoje é um dos principais agentes, inclusive, dos programas de financiamento do BNDES e do BDMG, que vai à ponta levar esses investimentos, essas possibilidades de acesso ao crédito e ao investimento para o empresariado, o micro e pequeno empresário, as comunidades, os produtores, é nós nos engajamos, estamos juntos e dizer que o cooperativismo não só apoia, está junto para tudo que for necessário, mas também, sobretudo, para contribuir na estruturação de cadeias complementares, integrativas, que, obviamente, esse macro projeto, eu chamo de macro projeto, eu sou professor de planejamento na universidade, lido com projetos, eu vou chamar isso de macro projeto estruturante para o Estado, talvez dos mais relevantes importantes que nós podemos conceber nos últimos tempos, acho que a fala do senhor, do deputado, da deputada Marília, extremamente relevante, do nosso doutor Roberto Simões, para nos mostrar o seguinte, nós precisamos ter um novo projeto de desenvolvimento para Minas Gerais, a gente tem discutido muito dos meios acadêmicos também, eu fui, inclusive, palestrante no último Congresso Brasileiro de Economia, que Belo Horizonte, que Minas Gerais sediou depois de quase 30 anos, até esse protagonismo a gente perdeu, nós demoramos 30 anos para voltar para Minas Gerais um Congresso Brasileiro de Economia, e foi ano atrasado, quer dizer, são coisas que inimagináveis, o doutor Roberto muito bem colocou, nós estamos perdendo o bonde, Minas Gerais foi protagonista de desenvolvimento do Brasil durante décadas, foi o Estado que implementou processos de desenvolvimento, orientadores de desenvolvimento, seja na formatação de distritos industriais, lá na década de 70, mas anteriormente a siderurgia, a metalurgia, a ferrovia, Minas Gerais foi protagonista de desenvolvimento desse país durante mais de século, e nós estamos vivendo uma fase realmente triste, que nós precisamos resgatar, e vai ser através dessa união que nós vamos resgatar. Então, o OCEM que está comprometido, deputado, conhece o propósito, o nosso presidente, o Tornal, me recomendou, inclusive, de colocar com toda clareza a disposição do OCEM, de ser um articulador também, junto, temos esse trabalho com as entidades de classe empresariais, que é parceria também com a nossa FEComércio, com a FAENG, com o SEBRAE, com todas as demais FIENG, do grupo das entidades de classe empresariais, que tem procurado restabelecer uma nova articulação para contribuir com os poderes, seja com a Assembleia, com o Poder Executivo, nessa nova retomada de vocações econômicas para Minas. Então, o cooperativismo se coloca também com o intuito que nós vamos ter que formar mão de obra, nós vamos ter que preparar cadeias produtivas, nós vamos ter que, inclusive, nos preocupar com as questões dos modais complementares integrativos, que é o caso do transporte regional, porque você leva a ferrovia de determinados pontos e lá naquelas pontas você tem que fazer a logística de distribuição. Então, o transporte de carga tem que, o transporte de rodoviária, ele tem que se integrar dentro dessas perspectivas, os transportes de passageiros, inclusive, eu falo, porque já visitei na Europa e em alguns outros países, nós temos, inclusive, cooperativas de transporte, eu fui ao porto de Marseille há alguns anos atrás, tem 60 anos que a operação do porto de Marseille, o segundo maior porto de entrada de petróleo na Europa, é operado por uma cooperativa de profissionais altamente especializados, que atracam os navios, que operam e que fazem, inclusive, uma logística, também com o transporte ferroviário, que depois leva para dentro da França, faz a logística de distribuição. Eu tive a oportunidade de visitar, convidado num congresso internacional que eu representei o Brasil, e vi essas coisas acontecendo. No Canadá, a mesma coisa, então, as cooperativas são parceiras das empresas de transporte, são parceiras dos governos, na solução, às vezes, de determinados projetos que, às vezes, não são tão rentáveis para determinada operação de uma determinada empresa, mas que, via um modelo de empresa cooperativa, ela também se transforma em uma alternativa viável. Então, é nesse sentido que coloco, encerro aqui a minha fala, ressaltando aqui a disposição do Alceng de participar, colaborar e interagir plenamente. Muito obrigado pelo convite, estamos muito honrados de integrar esse grupo de trabalho com esse objetivo. Muito obrigado. Agora, sentimos firmeza com o Alceng. na verdade, nós iniciamos muito isolados esse trabalho, mas foi muita força das associações. Aqui tem algumas aqui, o Vitarelli, lá do circuito das Serras, Sérgio, a ONG TREM também, todos esses apoiaram muito, são pessoas abnegadas e que nos orientaram muito, ajudaram, e agora nós estamos tendo uma grande resposta de entidades fundamentais. Eu passo a palavra ao nosso presidente da Comissão de Agricultura, deputado Coronel Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Em nome de quem eu cumprimento os demais presentes. Acredito que a palavra de ordem nessa reunião é justamente a união. Minas Gerais passa por um momento particular e nas palavras do prezado presidente da FAENG, que eu tive a oportunidade de conhecer, o senhor Alberto Simões aqui pessoalmente, eu vejo que a indignação ela nos move, ela nos move para frente, realmente pensando no futuro de Minas Gerais, deixando os nossos possíveis fracassos para trás, mas realmente essa Assembleia Legislativa, através da atitude do seu presidente, deputado Agostinho Patrus, e com a liderança do deputado João Leite nessa comissão, mostrou que Minas não está sozinha. E se hoje nós temos uma certa carência de liderança no nosso executivo estadual, talvez pela experiência na função, eu penso que o reforço de todos nós é muito importante. Eu, como presidente da Comissão da Agropecuária e da Agroindústria, fico muito feliz de ver nessa nossa audiência o tema ser trazido à baila, com a presença do nosso presidente da FAENG, Minas Gerais vai desafiar ou vai mostrar a sua presença no cenário nacional, enfrentando a produtividade do nosso Centro-Oeste através dos dados da nossa produtividade. Já conversamos aqui muito sobre o turismo, que é uma bandeira de defesa das linhas férreas, e hoje tenho certeza, prezado presidente João Leite, que com a presença da FAENG, nós ganhamos oxigênio, nós ganhamos vibração nessa nossa luta, que todos são importantes, mas a presença do nosso agronegócio, a indignação da FAENG unindo-se à nossa indignação da necessidade e da carência de uma liderança, citado aqui pelo presidente na última semana de uma audiência pública que foi feita às escuras, escondidas no hotel da cidade, eximindo e eliminando a participação do povo do Estado de Minas Gerais. Então, essa Casa Legislativa faz valer o seu papel primordial, que é ser a voz do povo de Minas Gerais, é ser a voz dos nossos circuitos turísticos do trem, seja na nossa zona da mata, seja aqui, mas especialmente do nosso grande potencial produtivo, onde Minas Gerais sofre hoje com a crise da mineração, nós temos que ter a certeza que as nossas commodities, através do nosso agronegócio, foram, são e serão durante muitos anos alavancadores do desenvolvimento e de geração de renda para os 22 milhões de mineiros e mineiras que têm nessa casa e aqui eu falo em meu nome da Comissão de Agropecuária as ferrovias como um instrumento logístico muito importante. A logística será determinante no futuro do nosso Estado e isso passa pelo modal ferroviário. O nosso ministro da Infraestrutura já sinalizou, nós estivemos em Brasília, estive lá com o deputado João Leite conversando no Ministério da Infraestrutura e isso já foi sinalizado para nós em fevereiro, no início do mandato. E o investimento é investimento de longo prazo e esse planejamento estratégico do desenvolvimento das nossas ferrovias em Minas Gerais será determinante para que possamos entrar nessa briga com armas importantes. A logística, a vibração e essa arma que é o nosso planejamento estratégico e que faremos força junto com a união de todos nós e acreditando realmente que será possível vencer essa batalha. Muito obrigado. Achei que o nosso presidente ia falar de uma das meninas dos olhos dele, além da agropecuária, disso tudo, ele sonha com o trem de Cabangu até as Rosas de Barbacena, não é? Lá da fazenda do nosso Alberto Santos Dumont e chegando até Barbacena, não é, presidente? Esse é o grande sonho dele e por isso que veio o BDMG para financiar essa linha até Cabangu, Barbacena, Cabangu. Vamos ouvir agora o Frederico Amaral e Silva, diretor de logística da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, representando o doutor Manuel Vitor de Mendonça Filho, secretário. Por favor. Obrigado pela presença, doutor Frederico. Boa tarde, deputado João Leite, a quem cumprimento... Aproxima mais o microfone, nós queremos te ouvir mesmo, por favor. Direciona para a sua... Isso, obrigado. Boa tarde, deputado, a quem cumprimento a todos os participantes, deputado Marília, deputado Coronel Henrique. É muito motivante para a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico encontrar esse ambiente de união, de esforços em prol do desenvolvimento da nossa infraestrutura ferroviária. Do ponto de vista do desenvolvimento econômico, o transporte sobre trilhos envolve praticamente toda a cadeia que a gente pode falar de desenvolvimento econômico, desde a produção de material rodante, fabricação de locomotiva, de vagões que nós temos aqui em capacidade instalada em Minas Gerais, desde a logística, o transporte, efetivamente, da nossa produção, e também o turismo, a mobilidade urbana, que é fundamental. Então, a gente abarca diversas frentes. A gente tem várias frentes que nós podemos atacar para levar desenvolvimento para o Estado. O secretário não pôde participar, devido a uma agência, então, eu trago uma... Fiz, enquanto, quando eu fui solicitado a comparecer, eu fiz uma lista aqui de alguns projetos que eu fui lembrando de cabeça, alguns até já mencionados, o trem de Pirapora, o Unaí, a ligação de patrocínio para o Dente de Moraes. Tínhamos também, na época, a devolução da FCA pela VLI. Existiria um investimento, aumento para a Bitola Larga, ligando Belo Horizonte a Salvador. O trem metropolitano, ligação com o Aeroporto Internacional, parte da ferrovia bioceânica que corta Minas Gerais. O BNDES fez vários estudos de trens de passageiros. Temos os trens turísticos, o trem de cervejeiro, o trem para Brumadinho, os trens que já operam entre Euro Preto e Mariana. No Brasil, tivemos diversas discussões sobre o modelo de open access, que a deputada Marília relembrou aqui muito bem. E o que um pouco me aflige é que nós, aqui em Minas, não tivemos capacidade de implementar essa infraestrutura. Tirando lá o trecho até Pirapora, que eu me lembro, foi o mais recente investimento, mais estruturante, nós não conseguimos tirar nenhum desses empreendimentos das ideias. e até pegando um gancho com a frase do nosso presidente da FAENG, que pontuou onde Minas Gerais vai estar em nível de desenvolvimento econômico daqui a alguns anos. Hoje, a gente é o terceiro PIB do país, mas, em PIB per capita, nós somos o 11º estado da federação. Então, a gente está atrás. Em termos de prosperidade, se a gente olhar só por esse viés econômico, a gente está atrás de vários estados do país e a gente tem um potencial enorme. Hoje, se a gente pegar a formação de mão de obra, a gente exporta mão de obra qualificada para outros estados, a gente tem algumas atividades incipientes de alta tecnologia em diversos segmentos e, talvez, a gente precise realmente dessa união para a gente melhorar a infraestrutura que parece, acredito, que é o que realmente tem nos faltado. Nós não temos sido capazes de entregar uma infraestrutura para a sociedade que represente os anseios da sociedade e que leve prosperidade para o nosso povo. A notícia do plano estratégico ferroviário eu acho que é fundamental. Como eu listei aqui várias ideias isoladas, elas juntas ganham muito mais robustez, mais força, capacidade de implementação. Mas eu encareceria que a gente desse um viés de implementação para esse plano, para que a gente tenha, congregue as linhas de financiamento, que a gente tenha mais praticidade, que a gente não fique somente a reboque do que o governo federal vai fazer. Bom, é basicamente isso que a gente tem de recado, de ideias. Estou à disposição, a gente está à disposição na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e agradeço a oportunidade de trazer esse viés. Lembrando que Minas realmente, a gente precisa realmente de melhorar a nossa infraestrutura para termos condições de competir não só com os Estados brasileiros, mas com todos os países do mundo, esse mundo cada vez mais globalizado. Tem mais a notícia agora do acordo do Mercosul com a União Europeia, então a gente precisa estar cada vez mais atento à nossa competitividade para nós nos integrarmos ao mundo, estarmos integrados às cadeias logísticas globais e à nossa matriz de transportes, principalmente as ferrovias, elas são estruturantes para isso. Muito obrigado. Viram? Eu e o doutor Frederico temos o mesmo professor, Luiz Antônio Ataíde. Trabalhei com ele nos tempos de Secretaria de Desenvolvimento Econômico alguns anos com ele lá, na época a gente inclusive tivemos um recurso do BID, nós estudamos uma ferrovia no norte do Estado também, ligando a nova FCA, que infelizmente não saiu, mas é um grande professor. É isso mesmo. Deputada Marília. Vetor Norte, entusiasta. Entusiasta. Da Aerótropoli. É um nome difícil de falar. Deputada Marília, depois, deputada Marília, tem uma informação aí do valor econômico, presidente Roberto Simões. Pois é, hoje eu... Senhores presidentes. Hoje eu, dando uma olhada no valor econômico na parte da manhã, eu nunca tinha visto o BDMG na grande imprensa, pelo menos, pode ser que eu tenha tido uma leitura desatenta, mas hoje eu vi lá o BDMG, eu falei, opa, o nosso banco está aí no valor econômico. E o BDMG anunciando uma linha de 100 milhões conseguido no Banco Europeu, é uma linha... Depois o senhor poderá explicar um pouquinho melhor, mas me chama a atenção aqui, esse recurso, ele vai ser destinado prioritariamente a projetos relacionados à energia limpa e de sustentabilidade, mas me chama a atenção aqui, deputados, deputado João Leite e também coronel Henrique, me chama a atenção aqui que o jornal informa que o presidente do BDMG, ele vai à China na próxima semana, segundo o jornal, para encontros com o executivo do Banco de Desenvolvimento da China e do Banco Asiático de investimento em infraestrutura. Eu falei, opa, então agora está na hora do BDMG arranjar uma linha de crédito para que a gente possa investir no trem, nos trilhos aqui em Minas Gerais. Então, já fica aí o nosso pedido ao presidente do BDMG para que ele consiga uma linha de crédito para o investimento nas ferrovias de Minas. Obrigado, deputada Marília. Nós estamos aí pelo estádio de Minas Gerais todo. Lá de Lavras vêm algumas manifestações de um grande ferroviarista. Lavras está sendo, sem dúvida, um dos lugares espetaculares com a criação de uma escola ferroviária, com o César Mori liderando esse trabalho em Lavras, e ele está se manifestando lá de Lavras, acompanhando tudo aqui. Diz o Mori que o que está acontecendo com Minas Gerais... Queria lembrar só que o Mori também está à frente de um projeto, de um trem turístico também, que é o Expresso do Rei, com as linhas todas prontas. Sai de Lavras, vai a Carmo da Cachoeira, Carmo da Cachoeira, Três Corações, e encerra a viagem Varginha, com os trilhos todos colocados. Mori, diz aqui, lá de Lavras, o que está acontecendo com Minas Gerais, que parece ter sido desintegrada. É preciso olhar para trás e ver como era Minas, para enxergar o futuro que queremos. O passado nos mostra o caminho. Minas sempre foi o responsável por desenvolver o Brasil. Foi a mola propulsora do país. Parabéns ao presidente da comissão, bem como a deputada Marília, pelo excelente trabalho que estão fazendo. Minas Gerais não pode se deixar vencer pelo rolo compressor da Vale. A maioria das mineradoras entram em nosso Estado, exploram, deixam resíduos, e, quando terminam os objetos a serem explorados, elas vão embora e levam, além dos recursos, a beleza das nossas terras. Manifestação do César Mori de Lavras. Recebendo mais, nós vamos ler aqui para todos. Vamos ouvir agora, então, o mais esperado, não é? Vamos ver as linhas de crédito aí para o turismo, para os passageiros e para o escoamento da nossa produção com o doutor Ronaldo Amaral Santana, gerente de negócio do BDMG, representando o presidente Sérgio Gusmão Sukudowski, diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A. BDMG. Obrigado pela presença do banco aqui conosco, doutor Ronaldo. Tenha a palavra. Boa tarde, deputado João Leite. Obrigado pelo convite, em nome do banco. E eu queria, apesar de você ter colocado aqui, de maneira direta, da importância dos recursos para fazer, mas a gente que está lá no banco, a gente sabe que só os recursos não são o mais importante, e sim a capacidade de articulação, a capacidade de empreender, de vislumbrar o futuro, e é isso que faz a realidade, o futuro acontecer, e não só a disponibilidade de dinheiro. A gente sabe que, muitas vezes, a disponibilidade de recursos, às vezes, passa em branco e as pessoas não utilizam da melhor maneira. E, enfim, agradeço o convite. E eu queria falar um pouco da história do banco. Eu acho que o banco tem 57 anos, vai fazer 57 anos em setembro, e, nesse tempo de atuação, o banco procurou adaptar as demandas, escutar e fazer o desenvolvimento que era necessário a cada momento. Então, o banco tem essa tradição e conseguiu sobreviver a esse tempo sempre adaptando a realidade e as iniciativas que estavam presentes dentro da economia mineira e as demandas da economia mineira. Então, o banco fez sua história se adaptando a isso, e é o que a gente pretende continuar na nossa trajetória. O banco atende, só para colocar todo mundo ciente, o banco, eu estava até falando com a deputada Marília Campos aqui, que o banco é mineiro mesmo, porque a gente trabalha bem calado. A gente, às vezes, traz as notícias e a gente acaba, certamente, vocês já passaram por um empreendimento de infraestrutura apoiado pelo banco, por uma microempresa que cresceu com os recursos do banco, uma média empresa que se tornou grande com o apoio do banco, com alguma empresa que veio de São Paulo para Minas, com o apoio do banco e com, obviamente, toda a estrutura de apoio do Estado. E o banco é o banco de projetos e pessoas jurídicas, atende micro, pequenas, médias, grandes empresas, atende projetos de infraestrutura e é o principal financiador dos municípios de Minas. Então, a gente tem uma abrangência, um espectro bastante grande de atuação. E buscamos também ter capilaridade, que é importante, porque Minas é muito grande e a gente atende nos 853 municípios, quer que seja por meio de um atendimento de personalidade, com gerentes, quer seja por meio de correspondentes bancários. E a gente busca atuar presencialmente e também através, hoje, que é um recurso importante, através do BDMG digital, que as empresas, pequenas empresas, podem acessar os recursos e apresentar suas demandas via internet e ter o contrato também impresso na sua própria impressora e basta assinar e enviar para a gente. Então, essa tecnologia também, o BDMG foi inovador. Hoje, a gente está vendo isso mais corriqueiro, mas o BDMG foi benchmark desse tipo de atuação. Também, eu acho que vale ressaltar, a Maria Campos trouxe aqui um dado, que o banco está já em fase de captação dos recursos do Banco Europeu de Investimento. É um banco com... Esse recurso a gente está trazendo para apoiar iniciativas em energia limpa. Na prática, investimentos ou na expansão da produção de energia solar, ou eficientização energética, ou projetos de IPCH e biomassa. E, alinhado a isso, o banco busca atender aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, a gente já atua em 13 deles, dos 17. Isso é importante, porque isso é um indicador internacional de que o banco está bastante alinhado aos principais objetivos de desenvolvimento que estão em discussão em todo o mundo. Pegando aqui especificamente a parte de infraestrutura, o banco também tem feito esforço, e desde a gente teve esse momento de crise, e o banco agora passou por uma mudança de diretoria. Essa diretoria aí do... que chegou junto com o governador Romeu Zema e foi recém-impostada. O presidente, que é o Sérgio Gusmão, citado aqui pelo deputado João Leite, ele regressa do NDB, que é o New Development Bank, que é o Banco dos BRICS, que é sediado lá em Xangai, e ele tem muitas conexões com agências multilaterais, então, a gente já está vendo isso. E aí, pela própria agenda, que a deputada citou aqui, ele vai estar agora com o Banco da China e com o Banco de Investimento em Infraestrutura. e, então, a gente tem a expectativa que, com isso, vamos estar abrindo novas portas, conectando o Banco e Minas com novas fontes de financiamento alinhadas aos projetos e às demandas que a gente está vendo vislumbrar aí na economia de Minas. Olhando para a pauta e para a nossa carteira de produtos atual, os produtos que a gente tem disponível, o Banco é um repassador histórico do BNDES, importante do BNDES, a gente, em muitos anos, apesar de atuarmos só em projetos, nós fomos o primeiro repassador de BNDES em Minas e temos produtos, repassamos produtos que o BNDES tem para esse investimento em infraestrutura. Enfim, as linhas têm uma condição que varia de acordo com o empreendimento e o tipo de empresa. Então, hoje a gente tem linhas para grandes empresas, grandes projetos, podemos apoiar as prefeituras, então, nesse instante aqui, eu acho que o banco tem mais a sua postura aqui. Conforme a gente vai identificar o projeto, para cada projeto a gente consegue identificar a linha adequada a apoiar aquele projeto. Então, se é um projeto de grande vulto, o banco pode, inclusive, buscar recursos, buscar parceiros e fazer de maneira consorciada, se é um projeto que vai ser encabeçado pelas prefeituras, o banco tem suas carteiras disponíveis para as prefeituras, o banco também é repassador de linhas do governo federal, o banco é repassador, por exemplo, do Fungetur, que são para as empresas de turismo, cadastradas no Cadastur, tem uma condição bastante atrativa, financiamentos até 10 anos, de maneira mais abrangente, e hotéis e empresas que atuam na área de turismo podem acessar esse recurso, transporte de passageiros, também está elencado como uma iniciativa financiável, e também as linhas para micro e pequenas empresas que estariam aí orbitando em volta dessas iniciativas de aprimoramento dessa logística. Obviamente que tudo que você melhora em logística, você vai trazer muitos outros empreendimentos, a reboque, vai conseguir motivar outros investimentos e que podem aí também, porventura, serem apoiados pelo banco. Então, assim, eu, nesse instante, até quando eu estava chegando aqui, a comunicação de vocês me perguntou se eu queria falar alguma coisa, eu falo assim, nesse instante a gente tem que um pouco escutar para entender as iniciativas e os projetos, o que estão no pipeline, o que é mais importante, que momento vai destravar o quê, para a gente poder sinalizar quais seriam os caminhos e as linhas disponíveis. Porque, assim, por exemplo, do BNDES tem três linhas disponíveis, conforme o tipo de projeto, tem essa do Fungitur, tem essas iniciativas que estão em curso aqui pelo banco, que podem gerar novas linhas. Então, acho que vai ser um caminhar aí em paralelo, e eu vou estar sempre à disposição aí, e a gente quer participar aí, contribuir para essa iniciativa, com essa construção em futuro, mas sempre sabendo que o recurso é uma das peças desse mosaico aí, que é empreendedorismo, as iniciativas são o que, são a locomotiva aí desse trem tão mineiro. Fico à disposição para alguma dúvida específica? Só um momento. Nós queremos saber, em algum momento, se associações, entidades, também podem captar junto ao banco. Mas eu queria era... Nós temos uma manifestação, o César Mori continua lá de Lavras se manifestando. Ele diz o seguinte, fiz uma proposta de usarmos os galpões de Lavras para uma parceria e abrigar uma linha de montagem dessas locomotivas. Não sei se há viabilidade, mas certamente Lavras ganharia muito com isso, pois desde a rede ferroviária federal extinta, muitos empregos também se foram, sem contar com a formação profissional. Ele diz também, gostaria de comunicar ao representante do BDMG, que uma empresa chinesa tem contatado lá em Lavras com interesse nos projetos de Lavras e, claro, em entrar no mercado brasileiro com a fabricação de locomotivos. Ele cita o nome da empresa aqui, CRRC Ziyang Company, limitada. Sérgio. Boa tarde. Sérgio Mota de Mello. Eu gostaria de obter uma informação, o seguinte, o projetor, vocês repassam, captam no BNDES e repassam as empresas? É o funjetor. 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 Funjetor é um recurso do governo federal. Federal, certo. Então, o Ministério do Turismo, o BDMG faz a captação e repassa. Sim, não, exatamente. É porque a gente já está cadastrado no Prodetur. É, Cadastur. Cadastur, é. E nós estamos agora tentando ver uma viabilidade para implantar o nosso projeto, que é um projeto de um trem de turismo para Brumadinho, terminando em Iotim. e então vocês têm essa porta que a gente pode... Tem uma linha. Aí a análise é projeto a projeto, a viabilidade, enfim, todas as questões ou de crédito, ou de engenharia e cadastral, e, enfim, de outras exigências da linha, mas eu fico à disposição para dar orientação. A gente tem um gerente responsável por Belo Horizonte e região metropolitana, que faria esse atendimento personalizado. Perfeito, perfeito. Obrigado. Mais a gente. O Mório continua perguntando, desde Lavras, não veio, mas está participando, não é? A grande pergunta é se haverá melhorias na relação com o terceiro setor, com relação à pós-dos recursos do banco para os projetos ferroviários. O que o senhor respondeu, não é, doutor Ronaldo? O que depende da apresentação junto ao banco desses projetos, não é mesmo? Agora, as entidades podem participar, se cadastrarem no Cadastru? Na verdade, quando a gente fala em entidades, é um aspecto meio amplo. Então, o banco pode ter limitações. Então, o banco tem limitações em financiar alguns tipos de entidades. Nosso foco realmente é em empresas. Então, vamos olhar de maneira mais objetiva para empresas e cooperativas. O banco tem uma atuação muito forte em cooperativas de produção, aí quer ser de café, de leite. E, agora, a questão das associações, tem que conhecer, enfim, verificar juridicamente se o banco pode financiar. Muito bem. Pois não, senhor. João, na verdade, eu me cadastrei no Cadastru, com o nome da minha empresa de engenharia, para poder financiar o projeto da Apito, porque é uma organização que realmente não tem essa possibilidade. Mas, pelo que ele diz, nós temos uma possibilidade de termos cooperativismo nisso aí, não é uma cooperação para que... Quer falar, Gerardo, por favor? Só a lista de contribuir também é porque o sistema cooperativo de crédito é parceiro do BDMG com um agente facilitador do acesso às linhas de crédito que o banco trabalha. Porque nós temos uma capilaridade no Estado, então, as cooperativas de crédito, principalmente hoje no sistema Cicobi, mas outros sistemas também estão se plantando, outros sistemas cooperativos estão se plantando em Minas, como é o caso do Ciclete também, em parceria para o BDMG. Nós correspondentes, o banco, a ação, a parceria é muito importante. Isso facilita, inclusive, o acesso a essas linhas de crédito. Somos parceiros. Muito bem. Um pouquinho de açúcar, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser estudada, tem que ter colocado em nossa lida a construção para colaborar na qualidade, inclusive, do sistema cooperativo de crédito com o correspondente do BDMG com o paciente. Há um alinhamento pleno que a gente está em conta. Muito bem. Presidente Vitarelli. Boa tarde a todos. Eu queria colocar aqui uma oportunidade que nós estamos tendo agora, que o BDM falou, essa visita à China. Os chineses estão muito interessados em ferrovia aqui. e o governo de Minas presente aqui, nós vamos precisar juntar isso, que é em projetos de viabilidade econômica, e um deles é a nossa linha mineira, que faria Belo Horizonte, Porto Açú, com o braço Ipatinga, Ponte Nova, seguindo a Porto Açú também. Nós ganhamos concorrentes de peso para variar agora. O governador do Espírito Santo está puxando com muita força para o Estado dele, que, como a Vale já tem o trecho Belo Horizonte-Vitória, é muito mais fácil fazer esse caminho Belo Horizonte-Porto Açú, fazendo só o Vitória-Porto Açú e mantendo tudo de novo na mão da Vale. A gente acha que não foi desmanchada a ferrovia mineira, a gente acha que o melhor caminho para o desenvolvimento de Minas Gerais é uma nova, essa antiga ferrovia recuperada e fazer essa ligação. Os chineses estão muito interessados economicamente nisso. Nós andamos conversando disso sobre turismo e os chineses demonstraram todo interesse em carga. Eles falaram, nós vamos fazer o turismo, o transporte de passageiros, mas o interesse econômico dos chineses e japoneses é em transporte de carga. E eles se interessaram muito, mas o que eles precisam de um projeto que talvez o Estado, com o BDMG e com a Assembleia Legislativa, a gente consiga levantar esse projeto de viabilidade econômica, que a gente sabe que tem, mas precisamos de um projeto de viabilidade econômica desse trecho da antiga Rede Mineira. Muito bem. Nós estamos muito animados com esse trecho porque está dentro do entendimento do governo do Estado com a Vale. A retomada, primeiramente, a Vale questionou a questão técnica e já foi rebatido que depois de 120 anos o trem passando ali não é possível que não tenha viabilidade técnica dele continuar passando. depois a questão da regulação. Na mudança, na reforma administrativa, essa comissão apresentou o requerimento que deu atribuição à Secretaria de Infraestrutura, também a questão ferroviária e criou uma superintendência ferroviária no Estado de Minas Gerais. A regulação, hoje, é estadual porque não é uma linha federal. De Belo Horizonte a Ouro Preto é estadual, de Ouro Preto a Viçosa é estadual, quando chegar para atravessar por Rio que a regulação vai ser federal. Mas dentro de Minas Gerais agora é do Estado de Minas Gerais. Doutor Frederico Amaral e Silva. Eu gostaria de aproveitar esse comentário que veio lá do professor de Lavras sobre essa empresa. Caso ele puder entrar em contato conosco na Secretaria, a gente está modelando um programa específico para a gente atuar frente a essas possibilidades de investimentos chineses, seja infraestrutura, seja atração de empresas. até o nome que a gente está desenhando lá é Conexão Ásia. A gente não pode ignorar a China, acho que a gente tem que ter realmente um tratamento específico para o apetite deles. E até na linha do que foi colocado pelo Vittarelli, uma grande preocupação da China é com a segurança alimentar deles. A gente recebeu uma comitiva há pouco e eles querem investir na infraestrutura, obviamente, com o interesse próprio deles, de garantir a segurança alimentar do país deles, do povo deles. mas, do nosso lado, nós temos que aproveitar toda... Porque nós estamos falando de bilhões, o volume é muito significativo, o volume de investimentos nessa infraestrutura é muito significativo, a maturação é de longo prazo e nós não podemos ficar, como, por exemplo, o caso do metrô de Belo Horizonte, 20 anos sem ter um centímetro de aumento de linha. Então, a gente tem que... Esses investimentos, a gente tem... Sobrou 10 milhões, vamos colocar ele onde precisa. porque a gente pensar que o Estado de Minas hoje, nessa situação fiscal complicadíssima, vai ter esse volume de investimento para fazer agora é muito complicado. Então, acho que nós temos que nos programar, acho que esse plano estratégico ferroviário vai dar esse norte que a gente precisa, vai trazer esses planos e vai nos dar argumentos e robustez para trazer esse investimento, seja do BDMG, seja de organismos internacionais, para dentro do Estado. Acho que é isso que nós precisamos, ter um norte de atuação de todos nós, do Parlamento, do Executivo, da sociedade, da iniciativa privada, de todo mundo indo em uma direção única. Obrigado. Se eu puder completar aqui... Pois não, Vitarelli. O interesse agora é exatamente esse, na oportunidade que existem japoneses e chineses, mas principalmente chineses, com interesse em investir nesse negócio. E, nós falamos no começo, para a gente não perder o trem de ter aqui a indústria ferroviária. Ela vai acontecer no Brasil, em algum lugar, a indústria ferroviária, em algum momento, ela vai começar a se desenvolver. Então, nós precisamos também trazer a indústria ferroviária para dentro de Minas Gerais. Temos Lavras, nós temos a nossa região também, Vissosa, a única universidade no país que tem cortado por uma ferrovia. queria até aproveitar e lembrar, agora, em julho, nós temos a Semana do Fazendeiro. 90 anos da Semana do Fazendeiro acontece em Vissosa. É o maior evento de capacitação da América Latina. São mais de 300 cursos para pessoas do Brasil inteiro na área agrária durante uma semana. Aproveitar essa propaganda. 13 a 19 de julho. Muito bem. Eu queria dizer, sim, eu já concedo, eu queria lembrar que Minas Gerais tem uma indústria ferroviária muito forte, com construção de... E contagem, a GE, da locomotiva, o Zimec de vagões. Nós temos uma indústria ferroviária muito forte que, nesse momento, talvez esteja trabalhando em uma capacidade de 60%. Eu tenho dito para eles que a salvação do presidente Roberto Simões não é aprovarmos para eles fazerem locomotiva e vagões para o Mato Grosso, não. Quantos anos para eles começarem a entregar lá? Fazer a ferrovia lá? Agora, se retomarmos as ferrovias de Minas Gerais, é para já. É para já o transporte de grãos, é para já o transporte de passageiros, é para já o transporte turístico. Nós vamos propor um requerimento, inclusive, aqui, doutor Ronaldo, que representa aqui o BDMG. Nós gostaríamos de uma orientação mesmo do BDMG para essa comissão, para todos nós, e que o BDMG pudesse realizar um estudo qual que é a plataforma, como que o BDMG pode financiar esse futuro, esse futuro de Minas Gerais com essas linhas, que é o trem turístico, o trem de passageiros e o trem de cargas. E os terminais? E os terminais de embarque das cargas? Nós vamos precisar de muitos terminais para o que o doutor Geraldo lembrou aqui, o encontro desses modais aí, você ter uma articulação, não acontecer o que acontece em Araguari, não é? Os caminhões entram para sair, Pedro Del Poto sonha com o embarque em Dr. Lund, que está a três quilômetros do aeroporto internacional de Confins. A linha do trem da VLI passa ali para o aeroporto de Salvador. Ali é, naturalmente, um terminal de embarque. Então, eu queria solicitar, nós vamos fazer por requerimento, o nosso professor Gustavo está aqui, nosso consultor está preparando o requerimento para o deputado Conselho Henrique assinar, deputada Marília Campos assinarem também, para que a gente solicite ao banco que o banco realize um estudo e oriente a busca desses recursos para a implementação de terminal de embarque, dessas linhas, o trem turístico, o trem de passageiros, o trem de carga, essa, a nossa expectativa. Quem sabe o nosso presidente do BDMG traga uma linha para a gente vencer o contorno da Serra do Tigre, matar esse tigre e também a questão do Noroeste. Então, Geraldo, por favor. Eu vou responder também com uma informação aqui que eu considero relevante. Na semana atrasada, deputado, e importante porque tem o nosso companheiro aqui da Secretaria de Infraestrutura, mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela... Desculpa, deputada Marília, não tinha? Por favor. Por favor. Deputada Marília, tem a palavra. Pode acabar. Mas é para contribuir com os senhores porque, às vezes, as informações não fluem, às vezes, de forma muito adequada e acaba que, às vezes, dentro da própria estrutura do Estado não há um compartilhamento. Mas é porque foi uma reunião muito interessante e importante que participamos na semana atrasada, inclusive a Faeng, a Osseng, nós tivemos presentes lá, a Aline representou o senhor lá, doutor Roberto, e eu representei o doutor Ronaldo na discussão que a Embaixada da Holanda fez uma visita ao governo de Minas e, nessa visita, agendou uma reunião na Secretaria de Desenvolvimento Econômico da qual nós participamos uma tarde inteira, uma rodada de discussões sobre investimentos e queria dialogar, inclusive, com o setor da agricultura, a Faeng representou, com as cooperativas em parceria com a Faeng que operam as commodities, o café, leite e tudo mais, mas há um interesse específico deles em aquisição de produtos de Minas, mas de forma orientada, por isso, o diálogo com as entidades, então, um diálogo orientado, uma negociação orientada. E isso foi na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas eu senti a ausência lá da Secretaria de Infraestrutura, não sei, na hora, eu não sei se a Secretaria participou. Ah, o Centro de Desenvolvimento Econômico. É porque, na verdade, essa agenda com os holoneses, ela foi uma agenda bastante extensa, inclusive, alguns subsecretários já tinham até ido lá a convite deles para discutir algumas questões de ciência e tecnologia, algumas questões de investimento, e eles estão muito interessados também em fruticultura, eles foram até o Jaíba, foram acompanhados pelo pessoal da Sem Infra nessa parte. Mas, durante a reunião, nasceram outras questões, é isso que eu quero complementar aqui. Mas está... O que vieram era um e foi... E aí, em função, inclusive, a reunião comigo era meia hora, eu fiquei lá quatro horas. Até... a gente acabou provocando ao Seng e ao Faheng que ficaram um tempão lá, muito além do que previsto, não é, Roberto? Muito além do que previsto, porque a coisa acabou abrindo um leque que a gente esclareceu alguns pontos que eles desconheciam, tanto que eles pediram uma agenda específica, acho que com a Faheng, e uma agenda específica com o Seng, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, obviamente, mas o que me chamou a atenção e até que eu lembrei bem, lá foi o seguinte, porque a Holanda, hoje, na Europa, ela tem um dos principais bancos de investimento em negócios do mundo, que é o Rabobank. É um banco cooperativo, que tem investimento no mundo inteiro, de indústria, de negócio e tudo mais. E eles não têm só interesse de compra de produto, eles têm interesse de investimento. Talvez, estou até inserindo isso, deputado, porque com a presença do BDMG, porque é muito comum esses países europeus, principalmente tipo a Holanda, que são países que concentram muitos investimentos, deles, firmarem parcerias, não só na aquisição de produtos, mas no desenvolvimento de projetos de desenvolvimento integrado. E tem um escritório de negócios da Embaixada de Holanda agora em Belo Horizonte, que eu nem sabia que existia, nós ficamos sabendo, foi exatamente na reunião da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o embaixador, o representador do embaixador, ele disse claramente que há uma predisposição de um entendimento com Minas Gerais, ao interesse estratégico com Minas Gerais. Quem sabe inserir essa questão desse desenvolvimento do projeto da ferrovia, porque como eles estão interessados em adquirir produtos agrícolas, inclusive produtos agrícolas diferenciados, com qualidade, com a questão da sustentabilidade, o doutor Roberto colocou muito bem, quer dizer, há um interesse não é à toa, é um interesse focado, é um interesse específico, exatamente porque nós apresentamos algumas características que possibilitam esse nível de interesse. Então, acho que é um momento interessante para se pensar nisso, porque a Holanda é um país que tem uma característica de análise de projetos de investimento muito interessante e tem recurso disponível. Muito bem, obrigado. Deputada Marília Campos. Presidente, eu queria propor um requerimento que acho que é importante essa comissão formalizar uma solicitação ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais que nessa procura de linhas de crédito que a diretoria do banco está fazendo em nível internacional para a infraestrutura que fosse contemplado o investimento em infraestrutura para o transporte ferroviário de passageiros e de cargas. Então, esse é o primeiro requerimento que eu pediria ao senhor que já colocasse os requerimentos em votação uma vez que eu tenho um compromisso e vou ter que me retirar. Mas queria sugerir, presidente, nós já aprovamos na última reunião uma, na penúltima reunião, uma audiência pública com a presença das empresas que produzem as locomotivas em Minas Gerais, que são três. e nós temos uma audiência pública porque sabemos que o transporte ferroviário, além de cumprir esse papel de investimento na ferrovia para o transporte de passageiros ou cargas, ele alimenta toda uma cadeia que são as empresas que produzem as locomotivas e não só geram arrecadação para o nosso Estado, como também tem um papel fundamental na geração de empregos. Então, eu estou sugerindo, presidente, que a gente faça em agosto um debate com essas comissões, mas com a presença também do BDMG, com a presença, se possível, do presidente do BDMG em agosto e também com a presença do secretário de desenvolvimento econômico, para que a gente pudesse, talvez até lá o presidente do BDMG tenha uma resposta sobre essas linhas de crédito, talvez até lá a nossa secretaria melhor estruturada já tenha algum avanço nessa articulação da posição de Minas, nessa luta para que o transporte ferroviário avance aqui. eu acho que seria importante a gente tentar trabalhar essa reunião para que a nossa comissão, ela contribua para a integração dos vários esforços, tanto em nível do executivo, como também da sociedade civil e nossa, para que a gente possa ter resultados mais concretos nessa nossa luta pelo transporte ferroviário. Obrigada. Ok. Nós vamos colocar em votação os requerimentos, só queria fazer um apelo a todos, vocês veem que nós estamos em um grande esforço e, nesse momento, a palavra de ordem para nós é que a gente tenha todas essas informações colocadas para um plano estratégico ferroviário de Minas Gerais. Então, nós vamos solicitar o BDMG que possa, de alguma forma, apontar uma estrutura que abrigue os diversos desejos ferroviários de Minas Gerais, que são muitos neste momento. E também pedir à Secretaria de Desenvolvimento Econômico que também elabore sugestões. Nesse final de semana eu passei por Itajubá, Três Corações e Caxambu. Só se fala em ferrovia. Caxambu quer se ligar à Soledade de Minas, para se ligar em São Lourenço, e continuar aquela linha. Itajubá quer a retomada, se sentem ligados à Santa Rita do Sapucaí, a Pouso Alegre, o Vale do Silício Mineiro e querem transportar para São Paulo. E a rodovia não tem capacidade, mas tem lá todo o trecho da ferrovia intacto e que podem ser colocados os trilhos. O mesmo vale para Três Corações, Três Corações, diferente por causa do Expresso do Rei. Então, nós vamos aprovar esses requerimentos e a importância de a gente colher, presidente Roberto Simões, a contribuição da FAENG nesse momento. Eu considero esse momento um momento histórico em Minas Gerais. Nós temos uma grande possibilidade de fazer a retomada ferroviária no Estado de Minas Gerais. Então, tudo o que pertence a esse modal, os terminais para fazermos a integração com o modal rodoviário, tudo isso vai, de alguma forma, levantar em Minas Gerais algo que nós sonhamos, que é o desenvolvimento econômico. Para melhorar isso tudo, o meu sonho desde sempre, presidente Roberto Simões, é que os chineses gostem de café. Se o chinês gostar de café, está resolvida a nossa situação. Se for café com leite, então, aí, nós estamos resolvidos. Se os chineses gostarem disso, vai ser bom demais. Então, tem aqui, sobre a mesa, o requerimento do deputado Amarília Campos. Sua Excelência, solicita, seja encaminhada ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, pedido de providência para que o banco inclua em suas captações internacionais a busca de recursos para projetos ferroviários no Estado de Minas Gerais em votação e requerimento. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontra. Se a deputada Amarília Campos é autora, está de acordo. Está aprovado o requerimento. Coloco em votação também, cada um, por sua vez, os requerimentos dos três deputados que solicitam ao BDMG um estudo para a captação, a recepção de projetos ferroviários, quer seja de linha turística, linha de passageiros e linha de cargas e terminais também de embarque articulando com o modal rodoviário em votação para o BDMG e também para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Já tem uma mudança. Então, só Desenvolvimento Econômico. Está em votação o requerimento assinado pelo deputado Coronel Henrique, deputada Amarília Campos e pelo deputado João Leite. Deputada Amarília Campos, se é de acordo, permaneça como se encontra, deputado Coronel Henrique está de acordo, deputado João Leite também. Está aprovado este requerimento que trata do BDMG e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Indago aos senhores e a deputada se ainda desejam fazer uso da palavra. Presidente Roberto Simões, para as suas despedidas, ficamos muito honrados com a sua presença, a presença do alimento aqui na... Levar o nosso agradecimento, que a gente continua se alimentando, que o senhor continua firme aí à frente da alimentação, de Minas Gerais, se honrou essa comissão com a sua presença, levo o nosso abraço a todos os produtores de Minas Gerais e a expectativa continua firme nossa de vocês continuarem brilhando. Obrigado, presidente. Nós é que agradecemos pela oportunidade e gostaria apenas de lembrar que, ao contemplar esse projeto global das ferrovias mineiras, nele, a gente constitui-se também uma cadeia de prioridade, porque, senão, nós vamos, de novo, fazer um projeto que vai contemplar todas as faces de Minas Gerais, ele vai custar não sei quantos bilhões e não vai sair nunca do papel. Então, vamos começar com algo prático. eu sugiro esse corredor leste-oeste-mineiro com o Ramal de Unaí, por exemplo, no tocante a cargas, porque é um caminho rentável, é um caminho que pode mobilizar um pouco o sentimento da Vale, que ela nos deve também algum resgate moral, para não dizer que não fez nada, que foi embora, que nos largou aqui no Sereno. Eu acho que seria uma grande oportunidade dela deixar um legado. Então, nós estamos oferecendo uma coisa factível. Portanto, é bom que a gente tivesse uma ideia de prioridade para poder começar alguma coisa, senão vai de novo para as calendas o nosso novo projeto global de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. A nossa intenção, presidente, desta comissão e conversamos muito com o presidente Agostinho e vamos colocar na relação de desejos, esse desejo do presidente, que eu creio que representa o desejo de todos nós, da nossa recuperação ferroviária, econômica. Mas a nossa expectativa é, nesse plano estratégico, colocar questões de curto prazo, que podem estar inseridas na lei orçamentária para o próximo ano, no plano plurianual de ação governamental, que tem aí um cenário para cinco anos, e no PMDB, PMDI, que aí são 20 anos, lá para frente. E com a advocacia geral do Estado de Minas Gerais à mesa, com o Ministério Público Federal à mesa, para garantirmos. Mas eu fiquei sensibilizado com essa proposta que me parece, em relação à questão das cargas, imediata. nós podemos perfeitamente atender a fronteira agrícola do Noroeste mineiro. Interessante, ontem eu estive com o prefeito de Unaí, e ele, assim, com essa, com esse anseio, quase com a ansiedade do prefeito de Unaí de ver a dificuldade da retirada das cargas, e aquilo que o presidente do sindicato colocou, de termos uma situação de colocar sobre uma carreta milhares de quilômetros de uma carga e a carreta se perde nessa quilometragem imensa e que poderia perfeitamente, já fez uma viagem, já busca outra, já busca outra carga. Esse é, sem dúvida nenhuma, o grande modelo. Eu estou muito sensibilizado com a proposta do presidente. Queria solicitar o professor Gustavo, nosso consultor, para anotar especialmente essa sugestão da comissão, o deputado Coronel Henrique, eu imagino que esteja de acordo, da comissão a esse planejamento estratégico ferroviário de Minas Gerais. Eu indago se alguém ainda deseja fazer uso da palavra, devo só nesse final dizer que César Mori continua se manifestando de Lavras, enquanto a empresa chinesa entrarei sim em contato para estreitarmos essa relação. A linha mineira tem um grande valor comercial e pode ligar Minas Gerais novamente a São Paulo e ao Mercosul. O trecho aqui que liga Lavras até Cruzeiro leva também os Romeiros. Só para aparecer do Norte, só mais de 7 milhões de turistas ano, metade disso com certeza passa por Minas e antigamente iam de trem. Coronel, meu comandante, o senhor ainda vai fazer uso da palavra, meu comandante? Não, eu como um soldado disciplinado do 12º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, tenho que remeter ao comandante aqui, ao coronel, não sei o que estou fazendo aqui comandando isso, mas são as coisas da vida, não é, coronel Henrique? Um subalterno presidindo. Está cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, quinta-feira, às 14h15, e amanhã também temos uma solenidade no Palácio Tiradentes, na cidade administrativa, que é a apresentação do trecho Belo Horizonte, Brumadinho, com a presença da Vale também e da coordenadora do grupo Brumadinho, a secretária adjunta de planejamento, doutora Luísa Barreto, vai estar presente, aquela sumidade que é a doutora Luísa Barreto, determina a doutora da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.